Novo Plano Nacional de Educação 2024-2034 Governo Lula envia projeto de lei para análise do Congresso O projeto de lei que institui o Novo Plano Nacional de Educação 2024-2034 foi assinado e enviado ao Congresso pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira 26 A cerimônia aconteceu no Palácio do Planalto em Brasília com a presença do ministro da Educação Camilo Santana do presidente da CNTE, Heleno Araújo e de outras autoridades Elaborado pelo Ministério da Educação, o MEC a partir de contribuições de um grupo de trabalho que discutiu a temática o projeto foi construído conjuntamente por meio de debates com a sociedade e com representantes do Congresso Nacional de estados, municípios, conselhos de educação, entre outros também foram consideradas as proposições da Conferência Nacional de Educação realizada em janeiro O texto prevê 18 objetivos compreendidos nas temáticas de educação infantil, alfabetização, ensino fundamental e médio, educação integral, diversidade e inclusão, educação profissional e tecnológica, educação superior, estrutura e funcionamento da educação básica Para cada objetivo, foram estabelecidas metas que os quantificam e permitem seu monitoramento ao longo do decênio A proposta contém 58 metas que são comparáveis com os 56 indicadores do plano vigente Para cada meta, há um conjunto de estratégias que expressam as principais políticas, programas e ações envolvendo a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios para o alcance dos objetivos propostos Seminário PNE 10 anos No mesmo dia, antes da cerimônia de assinatura do novo projeto do Plano Nacional de Educação pelo presidente Lula A Frente Parlamentar Mista da Educação da Câmara dos Deputados realizou um seminário sobre os 10 anos do PNE Parlamentares e especialistas convidados analisaram os resultados do PNE que encerra seu ciclo de 10 anos em 2024 E comentaram a nova proposta enviada ao Congresso De acordo com o secretário executivo adjunto do Ministério da Educação, Gregório Grisa O novo Plano Nacional de Educação deverá ter 18 objetivos e 58 indicadores Com foco especial na qualidade das áreas de infraestrutura Recursos humanos na educação infantil e na profissional No ensino superior e na formação de professores Uma segunda ênfase de inovação é a dimensão de aprendizagem com equidade A gente vai ter novas metas para a alfabetização no segundo ano do ensino fundamental Novas metas de aprendizagem para o ensino fundamental e o médio E metas específicas para a redução da desigualdade de raça, sexo, regional e urbana e rural Afirmou Gregório Estão previstas ainda metas específicas para a educação indígena do campo e quilombola Construir educação indígena e quilombola não custa a mesma coisa que garantir a educação urbana no Brasil Salientou Grisa Além disso, o novo PNE deve incluir metas relacionadas à cidadania digital À educação ambiental e aos direitos humanos A educação ambiental e aos direitos humanos